Fala família, tudo bom, gente, cadê, jokerzinho, cadê você, opa, eu tô aqui, tudo bom gente, estamos de volta, em cima da pinta, desculpa o atraso, estamos aqui ao vivo, rapaz, gente, será que, estão falando que vai ser speedrun, será que vai ser, né, vai ser speedrun, será, bom, o primeiro ponto vai ser nosso, né, provavelmente, só se o senhor Gabe fizer a baguncinha, temos aqui Mirf, Gabe, Hitman, Steve e Sinceros, Sin, Sinceros, os mapas escolhidos, chat, vocês tem, alguém conseguiu captar os mapas, eu não esqueci de olhar, vocês tem os mapas aí, chat, vocês tem, The Last Dance, Será, que vai ser o The Last Chance? Desgraça Não sei os mapas não, chat, nem que, não sei também, não tá aparecendo aqui na, também tá aparecendo aqui no, na ECEA, descobriu o que ele fala, velho, descobriu o que ele fala, velho, não sei também não, temos um round armado, isso que eu sei, e o senhor, Mirf, tem uma AK, olha lá a AK do Mirf, vai em Serpent, hein, boa bala contra Exit, 2x2J com pouca vida, ó, 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 pro lado, Xande gravatinho, fala Xandão, tá sem delay, parece que tá, viu Xande, é pra tá pelo menos, e o Turtle vai pro Clutch, um pra um, na cara do Mirf, tem a Smoke, tem a Defuse, e tem uma AK Imperatriz, ó, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, Imagina se a gente entrega pra só, não posso falar, infelizmente, infelizmente, eu não posso falar, porque é uma informação privilegiada, hum, não posso falar, não posso falar, senão eu serei aqui taxado, tá bom? Cadê o TRK? Fala, Islandes, 3x2, sim, Sirius, com as, olha que galil, olha que galil bonito, chat, vocês gostaram? Fala, Joel, queria passar aqui só pra desejar todo o amor do mundo, amigo, não poderia ficar até o fim, fica tranquilo, Geozão, só a gente ter passado aqui pra dar um oi pra gente, e se puder nos atormentar mais vezes, Tamo junto, tá, Geozão, obrigado pelo carinho, vai descansar sim, tá, mano, inclusive, é, um, agora um comigo, eu acho que vai ser um jogo mais legal de transmitir, né, então é por isso que, faremos, né, só se vocês falarem, não, eu prefiro a T1, né, Jockerzão, né, Pior que eu paro pra ver a VOD mesmo, o duro, né, Joel, que, assim, é legal que por pouco tempo ela fica no ar, a VOD, mas vai pra cima dele, todo mundo, todo mundo quer pegar isso aqui, o fácil, A dar o pena, o Estivo, gente, eu não conheço esse time, tá, sendo bem honesto, eu não os conheço, e o Jota tá de M4 normal, bela bala do UD, Zay UD para os mais íntimos, Estivo e Mirf, jogando juntos pelo fundo da overpass, 58 segundos, só um, ou só o vencedor que, desse campeonato, sobe pra SE Premier, bom timing do UD, que consegue, aí, abater de costas o Estivo e choraste, galera, lembrando que nós estamos arrecadando aqui, no Pix, tá, esse QR Code aqui, por causa da Vitorinha, tá bom, quem quiser conhecer um pouco mais, exclamação, vitória, UD, isso, e é round meteoro, hein, chat, meteoro, vamos pro meteoro, eita meteoro aqui, virou, tem a meteoro, né, tem o mais pedido, né, vai ser pro Goal TV, talvez a T1 seja, né, por Climid, é duas coisas em fazer um jogo sem delay, hein, hum, tem que, depois, vão, vou pensar depois com calma, mas, é, na questão de jogo melhor, o jogo da Pen contra a BNB é melhor, né, Yuris, Mas se tiver um joguinho sem delay Aí o coração dá uma apertada, né? Ou vocês já estão acostumados, chat, com delay? Não, se vocês já estiverem acostumados Aí tudo bem, a gente vai escolher pelo jogo Pelo jogo mesmo E o Turtle morde eles, Turtle Duas kills Terceira Faltou bala, faltou bala, faltou bala O Tielo, bom, voltando hoje pra equipe Vamos ver como que o Tielo vai se encaixar aqui É, mas eu acho que o Tielo não é contra o time da Vicious Pô, se o Tielo não se encaixar Num time contra a Vicious vai se encaixar em qual, né? Pô, aí tá complicado Dois contra um, cadê o Mirfi? Será que o Mirfi é primo do... Do Mirco Crocop? Nossa, olha aqui, mano Os caras parecem eu jogando, velho Pô, pelo amor de Deus, cara Será que vai sair mesmo, gente? Mas o Coldzera falou que não tá... Mas como que é um The Last Dance sem Coldzera, gente? Quando vai lançar o mapa novo do COD, Luke? Já lançou já? Cara, mas aí o Coldzera falou que não vai jogar No The Last Dance? Ou será que ele vai... Vai... Ó, o Mirfi, hein? Tá porra! Ó, pra mim seria muito bom Porque eu faço lives E pra mim é bom Atrai público e tal Mas eu não posso pensar em mim Eu tenho que pensar no geral, né, cara? Eu queria ver o Brasil vencedor O Brasil, né? Com títulos e troféus Não que não dá Não tô falando que não tem condições, né? Desse time ser campeão Mas eu espero que a ideia seja realmente essa, né? Juntar uma galera aí que tá disposta, né? Nem que for o último gás E o último suspiro Pô, velho Eu queria eu ser bom igual ao FNX, cara Não é para jogar CS nunca Tá ligado? Pô, eu queria ser bom igual ao FNX Não é para jogar CS nunca, chat Porra 9x2 E temos o Steve abrindo Duas kills lindas Contra Jota e Turtle O Exit que ilude, rapaz O Alcâmbito de Clutch 3 kills Ih, rapaz Só que tava no Iran Eu tô errado, ursão Mas acho que foi isso, não foi? Mas parabéns aí pelo Ressan Obrigado pelo carinho, viu? E temos o Exit Vamos, Exit Ó, os caras acordaram, viu, bicho? Ô, ô, urso Os caras acordaram aqui, velho Vocês estão dando sorte pros caras aqui, bicho Ah, olha lá O Jota mais perdido que calcinho de mel Rapaziada Vocês estão jogando uma arminha massa? Uma arminha nice? Pô, fala pro C, viu? M4A1 Pô, tá da hora em M4A1, né? Fala a verdade Pô, é da hora, fruta 9x5, galera É, tomara que nós façamos esse ponto Pra ficar um 10x5, tranquilo Jotinha Na sacola do inimigo Toma, toma, toma Beleza, beleza Ah, os bagulho lá do Naruto Cara, o Naruto eu assistia quando passava no SBT Mas eu assisti alguns episódios, tá ligado? Eu não assisti tudo Né? Então O último anime que eu assisti Anime barra Ah, esses desenhos aí Eu fui Ultraman Né? Quando eu passava na rede manchete Ou Yu Yu Hakusho Ou Kamen Rider Black RX Então eu tô um pouco desatualizado, tá gente? Mas brincadeiras à parte O último mesmo que eu assisti pra valer, assim Foi o Death Note Mas eu não, assim Eu gosto de desenho Ah, não é desenho, né? Puta, eu adoro Kamen Rider Né? Aquele Closed Ah, então Da Da ESL Mas o problema é se for um campeonato Closed Eu acho que ele não pode ser permitido pra transmissão O Open pode, né? O próprio nome já diz Mas se é algum Closed Eu acho que ele não vai poder transmitir, cara Só quem é parceiro, eu acho Eu imagino Na real Mas eu posso tentar ver Posso tentar Dar uma conversada lá Posso ver Porque assim Como eu sou parceiro da ESL Né? A ESL tem tudo a ver, né? Então eu posso Perguntar pros caras Oh, não tem jeito não Né? Posso dar uma conversada E o Terto tá com sorte, hein? Sério mesmo É, mano É ridículo É horrível, velho É horrível, mano Eu tava bêbado Fiquei em são na hora Mano, é uma merda, cara Dá tipo assim Porque é uma pressão que dá Quando o carro bate Enfim Aqui é um jogo bem mais tranquilo Pro meio de Brasil Tchelo Na abertura já leva Não leva mais Explota, agora sim Leva o Steven Que fez muito barulho Olha, ele sabe que Fala dele Fala do homem 5 contra 3 Bang no alto Mirf Já bati numa árvore Mas foi dando ré Também Mas nunca assim Cara, eu tive sorte Mas multa Nunca tomei multa Multa eu nunca tomei Eu e o meu amigo Entramos numa caçamba de moto Tô mancando até hoje É o famoso É o famoso Tafun Tarraso, né? Tafun Tarraso, né? Pra vocês não me atormentarem, né? Então com certeza sim Você será convidado Mas já te dei o spoiler, né? Vou te colocar no... Duvido? Você vai ver então Você vai ver então Você vai ver então Você vai ver Você vai ver Um a um, rapaziada Temos aqui um 4 contra 2 E um round forçado É, a equipe da Vícios forçou E naquela aqui O MIBR Lembrando que o mapa dancente É o mapa mais CT, né, chat? Se nós fizermos Um bom half 5, 6 Mas provavelmente É, eu acho que... Se o MIBR caprichar, velho Dá pra fazer um bom... Um bom... Um bom 2x0 Teoricamente, né? O time do MIBR está invicto no campeonato E por enquanto não perdeu, né? O primeiro mapa foi overpass E vamos do Exit Estivo Estivo trolou também, hein? Porra! Bom, a gente já sabe onde está o último jogador, né? Que é o Ritman E o Bomb A é nosso Só sair correndo Exitados Duas kills do Exit E pode levar a terceira É assim, eu acho que o Ritman vai tentar, né? Mas nem precisou de muita força, né? Então, infelizmente, foram presos E a fiança está muito cara O MIBR não tem dinheiro pra pagar O bolso tenta vender aquela esquinha Aquela cadourada dele Pra sair da prisão Mas não conseguiu ainda, tá? Complicado Complicada a situação Foram presos no México, né? Então, estamos aguardando, tá? Estamos aguardando Aí colocaram o Bolt dentro do Uno Aí não deu muito certo, né? Tem que confiar no professor Que isso, Turton? Humilhado, hein? Nossa O Turton colocou o cano pra fora E já repicou na próxima, rapaz 3x1 Cara, se eu fosse ele pegar uma WP Guardar, não? Não? Os caras vão jogar Advanced Mas é, pra você ver, né? Tudo tem que começar de algum lugar, né? Quer outra? Você assistiu há muito tempo, então? E aí, Léo? Não é pra mim que você sumiu, Léo? Estamos aqui na Twitch Pra fazer mais de um ano Pra fazer, na verdade 20 meses já de Twitch Nós estamos há 20 meses na Twitch já Vamos aqui, faz um tempo já Estamos ficando velho Que isso? Ô, Gabe Toma Hesitados ou não? Cadê a C4, chat? Cadê a C4? Chat, é C4 Acelera Acelera muito Acelera 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 Olha, gente 7 pontos no TR Aqui, cara Já tá bem good Não tá, não? Ô, 7 7 pontinha aqui Tranquilo, não? Só se os caras começarem A ligar o monitor De uma forma absurda, né? Todo mundo parou a mira, pelo jeito Alguém caiu, será? Ou tá todo mundo infartado? Pararam a mira Quem tá mais próximo ali do bomb Acho que vai ser pra B mesmo, não? Molotov feita Nossa, Molotov Rapaz, essa garrafa é forte, hein? Essa é a garrafa de Pitu Né? Aquela que joga no chão nem quebra Nem racha, na verdade Boa bala do Sinceros Olha lá, cagada Olha a minha cagada, gente Pelo amor de Deus Vamos entregar essa não Molotov feita Fudeu Azedou De novo Exit Salva nós, Exit O time que vence a final upper Tem um mapa de vantagem Mas porque tá invicto, foda-se Né? Ainda bem, sorte a deles, né? Então, eu não lembro se é MD5 É MD5? Chat, eu acho que é, não é? Pelo menos que quando nós arramos Aí é, foi uma MD5 E aí se é a Premier também É MD5 Geralmente, né? 9 a 2 Esse timinho aí dos Panikets é bom E o Woody pescou o Hitman que tá dentro do Bomb Bom, o Bomb é nosso, me parece, né? Tá, plantamos 30 segundos Deu tempo aí de se posicionar muito bem Imagino eu A equipe da Vice Eu jogava em direção a A E nós plantamos em direção a B Simbora Bang N a Bang Essa Bang Nossa, que Bang foi? Que Bang louca foi essa, Truta? É, se não der a cara Só cravar na passagem É nosso, véi Sem problemas Toma 3x1 Mirf Que anime que é esse aí, chat? É algum anime? Eu não conheço Duas Bangs? Ah, cara O Defuse e o Mirf tem Mas não tem tempo, né? Tá lige... Hum, não tá ligeiro J vai ser encontrado, hein? Cobrou, 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 cobrou Cobrou, cobrou, ok Cobrou Wingman, o braço direito Colocado em feita, existe Serif Marromeno Wood Vai abrir Cadê esse 4? Ó, mas os caras da Viscos também entregam, hein, gente? Meu Deus, meu Deus, amigo Os caras entregam também com uma força que eu vou te dizer, viu? Olha os Cinserals Rapaz, onde o cara... Tá, porra! Tá, tá Não pode contar, não pode contar Uhum Não pode Não pode falar que o Duca, né? É... Agente da Interpol Né? Não pode, não pode O cara trabalha na FBI aí, cara Segurança do Trump 12x6 Bom, round armado do Medim Brasil Agora é o momento, gente Ó, já perdemos muito já, né? Não tá na hora de voltar a ganhar? Não tá na hora de voltar a ganhar já, né, pô? Pelo amor de Deus, cara Wood, salva nós! Zaywood Esse, né, mais seu ró Subiu! Nosso querido Cinserals Eliminado Vou testar uma coisa aqui Lá vem Tava demorando Ah, posso mandar agora Olá, rapazes Cadê aqui, ó? Agora eu tenho... Vamos só ficar quietinho, né? Vamos só ficar quietinho Aqui, 14x6 Temos o Estivo Aí, ó Só foi falar, né? Só foi falar incrível, né? Eu e minha boca de caçapa Mais ou menos Mais zobeiros É, os caras eram assustados na gente aqui, viu, gente? Porque tanto o Jota quanto o Tchelo Estão meia bomba, né? E sobrou O nosso querido Cinserals Hum É, o Cine Eu vou ter que ser real Pra eu ser realista com você, tá? Nossa, cara tá em choque demais, né? Fala, Juliano Obrigado pelo follow, tá? Juliano, LB Nossa, o cara tá em choque demais, cara Coitado GG, OT, chat E o senhor Que good Obrigado pelo sub, Taigo Good Muito obrigado pelo seu sub Já vou te agradecer com calma Deixa eu só acabar aqui o round Tente fazer aqui o Creme de la Creme Boilhão E o Mirf No clutch do Nulinha O famoso 4x1 Porém Obrigado pelo seu sub, Taigo